Confira agora algumas especificações técnicas. Confira agora algumas características do produto. O roteador CCR1036-12G4S Microtik é um roteador de borda de desempenho imbatível, mas de 20 vezes mais rápido do que o modelo anterior. O roteador CCR1036-12G4S Microtik utiliza o Roteiros, um sistema operacional de roteamento, que tem sido continuamente melhorado por mais de 15 anos. Para saber mais, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. E aí E aí Tchau, tchau.